Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Rapaziada, meu pulo foi tão perfeito Nota 10, vocês viram que nem espirrou água Cheguei com o peitoral, raspei o peitoral no chão Tão perfeito que foi Na navalha Vamos procurar o óculos do Pitbull lá na saca Dá pra ver por aí? Não, o óculos não tá? Não Eu já vi, tá ali Tá ali, cara Não vai achar ninguém Vou lá pegar o óculos do Pitbull É porque eu mergulhava Esforço máximo Não tá ali não Não, voltou sem ninguém Não tá ali não Dá pra ver Vem um pouquinho, é que a água tem que estar mexendo um pouco menos Olha o Xandão veio no resgate E voltou E voltou Olha os caras Olha o seu celular arrombado Xanóia Quem diria que vocês vão ver o Xandão com esse óculos de funkeiro que lixo hein O que que eles falaram? Xanóia Xanóia Já chamaram o Xandão de Xanóia rapaziada, pega visão E agora vai ter o que mano? Um mortalzinho lá do terceiro? Pra finalizar? Não Por que não? A gente quer ver o seu mortalzinho Se você mandar o mortalzinho O mortalzinho fica pro próximo Vamos ver nos comentários, se a galera pedir nos comentários a gente vem depois de não ouvir Mas não do trampolim, tá aqui da borda Que nem vocês fizeram Você não vai conseguir mesmo? Você foi criado em apartamento, Lucão A questão não é conseguir Você dava mortal na banheira Você acha que aquele mortal de costa que o Xandão deu foi mortal? Parou na metade da volta rapaziada O meu mortal foi quase De costa? Não, mas o do Pitbull O de frente foi certo, agora o de costa? E o do Pitbull foi certo O seu foi mais certo Você dava mortal O mortal do Lucão chamava cambalhota antigamente E era na banheira Vai dar mortal onde? Na piscina Não dá Era em apartamento O Lucão rapaziada Pra quem não sabe ele desfilava pra bambolina aqui da cidade A mãe dele levava ele com roupinha de marinheiro 8 anos de idade Tudo mundo bateu a palma pra ele E agora o Luquinha do Café De marinheiro Pra todo mundo Uuuuuu Você acha que esse cara vira mortal? Não mira o cara N Você não vira Nada dá risada É mentira né? É verdade Mais uma vez a fraude do mundo aí né A certe Mais uma mentira Emputada nas costas do Lucão do Café Não e a verdade é que eu queria ser marinheiro E eu me inspirei em você aquele dia Verem comprar uma Você lembra? Né? Tinha uma fantasia de marinheiro Tem que investir por causa da sua Rapaz, minha infância Era skate, polícia ladrão E Betis Não, é verdade, o skate eu lembro Você andava de skate elétrico Dentro da sala de casa Dentro da sala do apartamento Olha o Lucão falando que andava de skate Falou que andava de skate O skate dele era elétrico A rampa dele era banheira Aquele skate de dedo Brincava na banheira Aquele lá também andava Olha que bonitinho Rapaziada, os dois tomando Uma duchinha juntinho Vai, liga a duchinha aí Vai tomar uma duchinha? Sensualizando, Xandão? Sensualiza pra nós aí, Xandão Vai dar uma reboladinha É, pega um short em casa Você roubou 25 mil mesmo? Olha aí, já lá Você roubou 25 shorts mesmo? Tô bem, eu tenho 5 camisas 2 boné E tinha 3 shorts Xandão roubou 2 shorts, 4 camisas E o Lucão roubou 1 boné Eu fiquei com 1 boné? Não, eu roubei Eu roubei o boné? Agora eu vou fazer uma pergunta só pra vocês Eu roubei ou você falou que podia ficar pra mim? Agora eu vou fazer uma pergunta Essa é a minha história Vou fazer uma pergunta só pra vocês Quem vocês acham que rouba a camiseta de quem? Vocês acham que eu vou roubar a camiseta dele? Sendo a camiseta que ele nem serve pra mim? O Lucão tá ali Lucão, fala a verdade Aí eu tenho que concordar Que eu lembro em São Paulo Que foi umas duas Só em São Paulo foi umas duas, três Foi duas, duas Foi uma de basquete e a da... A da Toquinha, a da Toquinha, né? A da Toquinha Não se foda Não faz mais comunicação dele Eu já dei a vida dele pra ele Que é mais que isso Aí agora eu ando sem camisa, olha aqui Tá vendo? Que maravilha, hein? A situação tá foda Opa Não sei se puderam ver aí, né? O Super Xandão é um homem de verdade Mostrando um pouco do meu talento aí na natação pra vocês Dando uns pulinhos de leve, né? Vou levar sacos Mostrando talento com os tacos Mostrando talento dele perder o óculos na piscina Você devia ter perdido esse óculos aí mesmo, né? É melhor, né? Pô Esse é o clube tanto falado pelo Xandão, rapaz Primavera Clube Onde a maior parte das histórias da infância ocorreram, né? Nossa, só tem história aqui Mas tem história aí, velho Só... Briga! Tem que jogar rapidinho aí Já quebramos... É, então, é que não dá pra mostrar a quadra pra vocês lá, tá ligado? Tem a quadra do futebol aqui Tem a quadra de aranha aqui Que ficava um parquinho Aqui do lado dos aparelhos tem o salão de festa A gente volta outro dia A gente volta outro dia, faz um vídeo melhor mostrando mais, tá ligado? A gente chama o Tim Nós cinco aqui, ó, faz um rapidinho Pode ser? Pronto, tem alguém que dá Acabou isso aí, hein? Todo mundo fazia um rapidinho, hein? Olha, isso aí, isso aí Hoje a mesa de sinuca que a gente ia jogar Os moleque estavam jogando Aí a gente gravou numa outra mesa pequenininha Que era mais zoada Mas como pra aproveitar o embalo que a gente já tinha vindo Acabou gravando lá mesmo Nós ouvimos que pro Lucão mostrar o talento dele na sinuca Poder comprar aquelas mesinhas de plástico Que aí no chão da parada obrigatória Lembra aquelas mesinhas que eram as bolinhas do barco? É, o moleque, você vai... Com a molinha... O taco tinha a molinha, lembra, rapaziada? Você puxa... Eu não lembro isso aí, nunca eu brinquei disso aí Ah, você brincou, sim Quantas vezes a gente já jogou sinuca, Xande? Duas E quantas vezes você ganhou? Não, uma só E quantas vezes você ganhou? Não, mas você não ganhou Aí lá no Rio de Janeiro Aí tá faltando argumentação, hein, Xande? Aí daí, todo mundo viu Tá no fim daí Todo mundo viu que categoricamente falando O Xande é muito superior A gente vai um outro dia lá, rapaziada Tentar ir cedo Porque tem menos gente Menos barulho Com a mesa livre Com a piscina mais livre também É isso aí, rapaziada Bom, pronto Então hoje o rolezinho foi esse aí Pós-treino de dorsal Que o Lucão acabamos de fazer Bia me chamou a piquebool Vamos lá, demos um mergulho Vai dar uma esfriada, tá ligado? Jogamos uma sinuca Mostramos um pouco pra vocês aí Do clube lá, do Xandão Passei minha infância inteira lá Cresci naquela porra Acabando com tudo Junto com o piquebool e companhia Rapaziada, então foi isso Se vocês gostaram aí Curtam o vídeo Sigam o piquebool lá Nas redes sociais dele No Instagram Piqueboola Lava Jato Sigam também lá no canal dele Do YouTube Tá postando conteúdo direto Lá com tudo da hora também Piqueboola Lava Jato Tá streamando agora Voltando com força total 2021 aí O Xandão já vai vir logo na sequência Pôs só na luta aí Contra o Pan também, né Tem tanto ser desbanido Enquanto isso vai lá Acompanha o piquebool Dá uma força lá pra gente E vamos que vamos Se vocês gostaram Curta o vídeo Compartilha Axinha nos comentários Isso aí É tudo nosso Fechou? Xandão forever Valeu Tchau 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 Tchau